Nothing more for you Tem amigos E não vai ser diferente do que é seus eventos Aqui em Cuiabá e Mato Grosso como um todo E aqui em Cuiabá Na Baixada Cuiabá, você está com grandes eventos Vai começar agora, já daqui a 30 dias Com o Festival na Serra, que é um grande evento Ao qual você também tem alguns parceiros Exatamente, Jãozinho Acho que não dá nem 30 30 dias, praticamente 30 dias, estamos começando o Festival na Serra E dia 4 de maio temos o Henrique Juliano Que é um sucesso absoluto E falar Henrique Juliano já tem algum tempo Por que eles não vêm aqui, Nelson? O Henrique Juliano, a última vinda deles aqui foi em 2022 Na exposição E nesse momento eles ficaram todo esse tempo Sem estar comparecendo aqui em Cuiabá E aí nessa oportunidade Agora a gente teve de fechar o show Porque o Henrique Juliano hoje é uma agenda muito concorrida Porque eles colocaram como prioridade A qualidade de vida, me parece A qualidade de vida, eles sempre foram assim Não é porque hoje eles estão no sucesso Que eles estão impondo algumas coisas Eles sempre foram assim, eles não é de dobrar show Eles sempre optaram ali em fazer Na época do estouro ali, eles faziam 4 shows por semana E hoje eles reduziram isso para 2 shows por semana Só no final de semana, né? Só sexta e sábado E tem que ter uma logística Não toca carnaval Não toca final do ano Então assim, o Henrique Juliano sempre teve Essas particularidades deles aí Tanto é que hoje é uma das maiores duplas do Brasil Para mim é a dupla número 1 do Brasil É verdade Você além de trabalhar Acho que foi você que lançou praticamente Se eu não me engano Era uma festa que o Cristiano Araújo estava explodido na mídia E era festival Não estou valendo nada E quem estava era o cara que eles gravaram uma música com ele Na época eu não me lembro o nome deles Lá de Goiânia Você lembra que ele foi lá no Iva? Não, sim A gente fez aquele festival Estou Valendo Nada Isso foi em 2013 Exato O primeiro show do Henrique Juliano O festival Não Estou Valendo Nada Justamente por causa da música deles Ah, Estou Valendo Nada Então assim, aí a gente colocou esse nome Foi um sucesso total na época A gente colocou umas 20 mil pessoas E nesse dia estava compondo a grade lá Era Jeanette Frederico Que estava num momento muito bom MC Catra também Estava nesse dia E tinha mais uma outra dupla Eu acho que o Cristiano estava nessa aí Não, o Cristiano não tocou nesse dia E o próprio Henrique Juliano Que ninguém conhecia Que ninguém conhecia Mas que essa música estava vindo forte E eles fizeram uma p*** apresentação Nesse festival E ali eles saíram muito fortalecidos Eu me lembro que eu entrevistei ele Eu fui o único que entrevistei ele Inclusive tem essa matéria aí Ele fumando de um lado para o outro ali Fora do camarim Ninguém dava moral Aí os caras falaram Não, eles vão cantar aí Aí eu falei Tem que vocês me dar uma entrevista Vem aqui no nosso camarim Fui lá E eu acho que eles lembram desse detalhe Ah, lembra sim Com certeza Os gurias Ele é bom de memória E eles estão aí Logo em seguida acertaram Aquele DVD em 2024 2014 E até hoje É esse sucesso absoluto Em todo o Brasil Exatamente E depois você está vindo também Com um novo produto aí Que é o Feijoada de Inverno Feijoada de Inverno Que deixa de passar Do Fernando Baracate Que agora você administra Juntamente com o Minotauro E as coisas dele A gente está fazendo essa transição A Feijoada de Inverno A Fernanda tocou ela aí Durante 29 anos Aí fez um ótimo trabalho Tanto é que chegou até aqui E aí teve essa oportunidade Do Fernando estar querendo Se desligar dos eventos E acabou Fazendo uma transição aí Comigo A gente se acertou E hoje eu estou Na linha de frente Junto com a Narjara Com o Rafael E com o Jean A gente vai fazer Um ótimo trabalho Vem coisas novas aí Não vai dar um spoiler não? Ainda não Nem com uma transição Eu sei que vai ser mais de uma Vai ser mais de uma sim E a gente vai ter também A exposição Só que eu estou sabendo De alguma coisa Não vou falar Fala com você em off Mas eu estou sabendo De alguma coisa Não, todo mundo está sabendo Mas só eu que não estou sabendo É, tem que saber Não será que dá a sua boca Aí vem também A exposição A exposição de Cuiabá Que vem do dia 11 Ao dia 21 de julho Uma grande feira também Grandes nomes E é isso, João Esse ano aí Promete muita coisa boa aí Viu? Isso tudo no primeiro semestre Isso tudo no primeiro semestre Fora as programações Do segundo semestre E fora também as programações Que você tem Isso só ditado Produções e eventos Só ditado Tem também as suas promoções Da Musiba Que agora ou outra Você está fazendo um outro É, tem os shows da Musiba Que está acontecendo todo mês E aí tem show Uma casa eclética, né, João A gente faz lá Pagote, sertanejo, funk Pop rock, samba Então lá tem a programação Lá com vários shows lá também É verdade Como é que faz Para dividir o tempo A família As crianças Que você sempre pôs Dona Natália Você sempre leva junto também, né Quando você chega aqui no escritório É uma loucura Celular o tempo inteiro Gente aqui A gente sempre atendendo Sempre resolvendo Chegar em casa Tem que tentar diminuir aí O nível de ansiedade, né Porque o dia é puxado E abaixar um pouco a pressão Para dar tempo para a família também Desacelerar um pouco E dar tempo para a família Fazer igual a Henrique e Juliana Exatamente Agora você foi cogitado Para o deputado Max Russo Estive entrevistando ele Semana passada Na Assembleia Você que é amigo pessoal Do deputado Está sempre com você Sempre que vocês conversam Um bate-papo E ele é uma indicação sua, né Ele falou na Kardec E você E agora eu queria ver de vocês Caso realmente seja Seja você o nome Você também tem esse interesse Acho que pode realmente Dar esse voto de credibilidade Para você mesmo Apesar de toda a correria Então, eu estou vendo O meu nome sendo cogitado Nas mídias Faço parte do grupo do PSB O presidente Max Também já me procurou Falando que estava Na disputa pela vice A gente aí É um soldado do partido Tem grandes nomes do partido Tem Allan Kardec Tem as outras pessoas lá também Que estão nessa empreitada E a gente está à disposição Vamos ver qual que é Os próximos capítulos Dessa vice aí Para o Botelho E que com certeza Vai ser um grande candidato Para criar bacto que precisa As pessoas às vezes não te conhecem Porque você é mais bastidor Mas a sua história de vida É rica, né, irmão? Minha história de vida Assim, né, João? Tem gente que não conhece, né, Alisson? Mas tem muita gente também Que conhece tudo do lado errado Exato As pessoas falam Assim, várias coisas para mim É, mas que você fazia aquilo Fazia aquilo Mas nem sempre É... Tem gente que conhece só hoje Que você é um grande empresário Ela não sabe Que você vem de uma história bacana De trabalho Uma história muito grande E mais de... Só na noite aí eu devo estar com 20 anos Exatamente Né? Gurinão, você gostou de beber Faz horas que nós estamos indo Então, de agora, né, Joãozinho? É verdade Então, faz tempo aí nessa luta É... Com certeza a gente vem de um tempo para cá De se destacando um pouco mais, né? Porque o show business dá muita responsabilidade De todos esses shows grandes para a gente Que sabe que a gente cumpre Sabe que a gente é companheiro Faz a entrega E também, cada vez, se aprendendo mais E tentar fazer sempre o melhor nosso Né, Joãozinho? Exatamente Parabéns pelo trabalho Eu gostaria que você deixasse a mensagem Para as pessoas que estão assistindo O programa Variedades em casa agora Minhas redes sociais Que eu vou soltar também essa matéria aqui Mas você não está descartado Você é soldado do partido Caso precisa, você está lá Para colocar o seu nome, né, João? Estamos à disposição de Cuiabá Porque Cuiabá precisa, né, João? Cuiabá... Precisa melhorar, né, João? É, precisa melhorar A situação não está legal Não está bom do jeito que está É uma grande cidade A gente que sempre recebe Os grandes empresários de fora Toda hora Grandes artistas A gente vê o quanto a cidade está judiada lá fora, né A imagem muito ruim Então, eu acho que chegou a hora De a gente reverter isso aí Deixa uma mensagem para a galera Que curte seus trabalhos Isso independente de eu estar ou não estar Eu não me apego muito a isso Você sabe muito bem Verdade Mas, se for a vontade de Deus A gente vai estar aí à disposição Deixa uma mensagem para a galera de Cuiabá Do estado de Mato Grosso Que prestigie seus eventos Vai em busca de alegria Diversão E você faz uma entrega bacana Deixa uma mensagem, João O entretenimento, né, João? Sempre é uma coisa muito legal À noite é uma coisa muito legal Quem conhece à noite Quem gosta da noite Sabe disso aí Que a gente está sempre aí melhorando Fazendo os grandes eventos Agradecer a todos que comparecem Muito obrigado aí Que cada vez que a gente possa Estar melhorando mais Meu amigo Elson Ramos Batendo um papo comigo aqui Pelo programa Variedades Para as nossas redes sociais Um abraço, meu amigo Tamo junto Um abraço, meu amigo Um abraço, meu amigo